Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza que eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou dizer Olha, eu sou filho do mato e o vila da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu nem sou doutor e nem sou coque-engenheiro Eu não quero dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, eu só quero você Ela chorou no meu peito e me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, eu só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza que eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou dizer Olha, eu sou filho do mato e o vila da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu nem sou doutor e nem sou coque-engenheiro Eu não quero dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, eu só quero você Ela chorou no meu peito e me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você Eu só quero você Eu só quero você Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Na queda aí foi pesado de estralar um cotó Dança de roxo, colar, tomar banho de suor Beber cerveja gelada, tira gosto com batu Tem forró, aperto, play, abra, macho, som Ei, 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 ei Boiada, selo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada, ouvidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, ei, ei Ei, boiada, selo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada, ouvidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Um abraço pra meu amigo, pé de gancho Tamo junto, mercadoria Puxa, vaqueiro Tomazinho Nunes, com vaqueiro diferente Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Na queda aí foi pesado de estralar um cotó Dança de roxo, colar, tomar banho de suor Beber cerveja gelada, tira gosto com batu Tem forró, aperto, play, abra, macho, som Ei, ei, ei Ei, boiada, selo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada, ouvidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, ei, ei Ei, boiada, selo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada, ouvidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos essa eu não troco nada Ei, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos essa eu não troco nada Música Deixa minha vida de lado e nem ligue pra mim Não troco minha vida de gado por mulher ruim Depois de muito tempo inventa de me rastrear atrás de confusão Pois saiba quem procura a arte, pois a vaquejada é minha paixão Vou quebrar seu iPhone, sumir da sua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me controlar tem meu alação Eu só olho pra trás pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar seu iPhone, sumir da sua vida Se eu me arrepender desconto na bebida Pra me controlar tem meu alação Eu só olho pra trás pra ver se o boi valeu ou não Puxa o vaqueiro, mas e o Nunes? O vaqueiro diferente Deixa minha vida de lado e nem ligue pra mim Não troco minha vida de gado por mulher ruim Depois de muito tempo inventa de me rastrear atrás de confusão Pois saiba quem procura a arte, pois a vaquejada é minha paixão Vou quebrar seu iPhone, sumir da sua vida Se eu me arrepender desconto na bebida Pra me controlar tem meu alação Eu só olho pra trás pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar seu iPhone, sumir da sua vida Se eu me arrepender desconto na bebida Pra me controlar tem meu alação Eu só olho pra trás pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar seu iPhone, sumir da sua vida Se eu me arrepender desconto na bebida Pra me controlar tem meu alação Eu só olho pra trás pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar seu iPhone, sumir da sua vida Se eu me arrepender desconto na bebida Pra me controlar tem seu alação Eu só olho pra trás pra ver se o boi valeu ou não Música Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Largar as botas, a escora também minha cela Os atentos perguntam de sinto sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba boi Desistir de tudo eu deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar no reto na pista, aciona no motocata louco E manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o raquete tá preparado E manda boi, manda boi Pode ser vinte, se encarroba o meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o raquete tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte, se encarroba o meu cavalo é testado Um abraço pra meu irmão Adão Nunes Tamo junto mano Puxa o raqueiro, mas e o Nunes? O raqueiro diferente Tava tentando desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Largar as botas, a escora também minha cela Puxa a tênis, derramo tantinho, sinto sempre vela Mas quando eu penso, vaquejada e derruba boi Desistir de tudo, eu deixo pra depois E a minha vida é essa, eu não quero outra Aperta a luz reta na pista, aciona no motocata louca E manda boi, e manda boi Abra a porteira, solta o touro, o raquete tá preparado E manda boi, manda boi Pode ser vinte, se encarroba o meu cavalo é testado E manda boi, e manda boi Abra a porteira, solta o touro, o raquete tá preparado E manda boi, manda boi Pode ser vinte, se encarroba o meu cavalo é testado Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Trapeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha minhas camisas Dá até medo de olhar, quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso é medo de te perder amor É pra vou, é pra vou Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso é medo de te perder amor É pra vou, é pro cujo mesmo que acabou Puxa o raqueiro, mas ilude O raqueiro diferente Ela queima o arroz Quebra o copo da tia Trapeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha minhas camisas Dá até medo de olhar, quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso é medo de te perder amor É pra vou, é pra vou Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso é medo de te perder amor É pra vou, é minha cuido eu pro dia que acabou Parabéns pra você Que quis entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Abro o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor Parabéns pra você Que quis entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Que quis entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso Esse amor falso Imaginando Imaginando Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Que quis entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso Esse amor falso Essa nuvem você se merece Mas a sua história Não vai acabar bem Pois a que se faz A que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Já agora eu vou ligar Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá na espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido E traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois eu tava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Que te confiei Onde que eu errei Sou ingrata Puxa, raqueiro, mas iluso O raqueiro diferente Pensando bem Você se merece Mas a sua história Não vai acabar bem Pois a que se faz A que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá na espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido E traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois eu tava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Toma a boca能 Eu nunca te poni Eu nunca vei 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 Gerab everybody Eu nunca vei Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar tô tocando um motão de arrastar O chifre no asfalto, tô tentando esquecer Mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Eu tô beijando os copos, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta, eu vou largar das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Eu tô beijando os copos, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta, eu vou largar das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Uh, 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 a falta de você bebida não ameniza Uh, 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 de tanta fagabula é com gasolina Puxa, vaqueiro, mas de muitos, um vaqueiro diferente Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim e pra piorar Tô tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando esquecer, mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Eu vou beijando os copos, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apagar Enquanto eu não volto, eu vou largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Eu vou beijando os copos, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apagar Enquanto eu não volto, eu vou largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Uh, 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 a falta de você bebida não ameniza Uh, 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 tentando apagar fogo com gasolina Uh, 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 a falta de você bebida não ameniza Uh, 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 tentando apagar fogo com gasolina Uh, 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 tentando apagar fogo com gasolina Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber É com o teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco, tu vai ver Uh, 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 o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Puxa, vaqueiro, mas em muitos O vaqueiro diferente Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber É com o teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco, tu vai ver Uh, 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 o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Entre em ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar em sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Seja lá E se um dia você me chamar A conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo Puxa Puxa vaqueiro Mas ilume O vaqueiro diferente E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo O meu peito gritando te amo O meu peito gritando te amo Tudo eu e vou agora En la casa O meu peito gritando te amo O meu peito gritando te amo E que você me disser E que eu tenho Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje vou me embriagar Desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Puxa, é rica fé, mercadoria Faz mais de uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E manda uma mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz mais de uma semana que eu tô te ligando Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje vou me embriagar Desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje vou me embriagar Desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Tchau, 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 tchau. Obrigado.